Vê se já aconteceu com vocês. Tô fazendo uma torta lá, por exemplo, uma torta doce. Aí eu tô lá amassando, coloquei a minha farinha de arroz e tal. Aí coloco o líquido, né? Farinha de arroz, farinha de aveia e uma farinha de oleaginosa. Coloco lá o líquido e tô amassando. A hora que coloco o líquido, parece que acabou tudo, né? Virou ali um purezão e tal, você começa a amassar. Aí, antes de continuar amassando, bate aquele desespero. Desandou, você coloca mais farinha. E aí você vai amassando, o negócio fica seco, seco, seco. Por que que isso acontece com as receitas? E aí, fica seco e você deixa seco desse jeito mesmo. Faz aquela pelota, abre, assa e o negócio fica assim, ó. Você fala, nossa senhora. Sabe aquela tortinha assim que você vai cortar e ela faz toque? Quem nunca? Já fiz várias. E por que que acontece isso? Porque na hora que você começou, que você pôs a quantidade de líquido que tava na receita. E você começou a amassar ali a sua receitinha sem glúten, parece que tava um desandado só. E na hora, antes de continuar amassando, você já foi e já jogou mais farinha. As farinhas, principalmente a de arroz, que tem uma alta absorção, uma outra que tem uma absorção muito boa, a de grão de bico, que eu gosto de usar, elas absorvem muito líquido, só que mais demorado do que a farinha de trigo. Então, quando coloca na receita aquela quantidade, é porque ela vai absorver aquilo e vai ficar úmida de uma forma certa. Fiquem tranquilos. Só que a hora que coloca, parece que é muito líquido. E a nossa, meio que por instinto, a gente já faz o que? Antes de continuar amassando, já fala assim, nossa, isso aqui não vai desgrudar da minha mão, você pega e já joga mais farinha. Não, tá? Então, assim, amassem por pelo menos uns 3 minutos. Se for o bolo, mexa por pelo menos, delicadamente, nada de fazer assim, mexa por pelo menos 3 minutos. E por que mexa devagar, Márcia? Porque, principalmente, nas nossas receitinhas sem glúten, a gente quer incorporar bastante ar nessa massa. A gente quer dar aquela forcinha, aquela ajuda da natureza pra formar aquelas bolhas de ar sem ter o glúten, tá bom? Então, você mexa aí por pelo menos uns 3 minutos. Amasse com todo carinho por pelo menos 3 minutos. Por quê? Porque ela vai absorver e vai chegar no ponto certo. E você não vai precisar colocar mais farinha. E uma outra coisa é não se empolgar na hora de abrir e colocar mais aquele, principalmente, farinha de arroz. Resseca muito as receitas de vocês. Eu sempre aconselho abrir com plástico filme ou papel manteiga em cima e embaixo, dependendo da receita. E o rolinho ali, bem tranquilinho e calmo, sem colocar aquela força, né? Porque tem gente que vai abrir massa, dar aquelas socadas assim, porque tá acostumado a fazer massa com glúten. E o glúten, ele tem esse negócio, estica, volta, estica, volta. A massa sem glúten, ela não tem isso não, tá? Então, primeiro, e não precisa colocar essa força toda, porque lembre-se que é mais difícil de formar essas bolhas e sustentar sem a presença do glúten. Então, quanto mais peso, quanto mais você exagera em deixar ela apertar demais essa massa, mais dificuldade, mais resistência você tá dando aí pra coitada da goma xantana da conta ou do polvilho azedo de expandir e manter essas bolhas de ar dentro da massa de vocês, tá bom? Então, eu uso sempre... Deixa eu ver se meu rolinho tá aqui. Tá aqui perto, peraí. A tia. Eu sempre uso este rolinho aqui, que ele é bem mais levinho do que o rolinho de madeira normal, justamente porque você não precisa colocar todo, né, a raiva do mundo nele. Você abre, é só realmente pra dar forma, tá bom? E eu acho, assim, que muitas vezes o mix tá certo, a umidade tá certa, mas a forma de trabalhar a massa também é muito importante.